Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre uma coisa bem curiosa que eu fiquei prestando atenção em algumas situações que aconteceram ao meu redor esses dias e achei que seria legal abordar esse tema com vocês. Hoje eu vou falar sobre o complexo de herói. Vocês sabem o que é isso? Eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem e perceberem se vocês têm esse complexo, essa síndrome do herói e nem percebem. Saber isso vai te ajudar a perceber algumas brechinhas que brecam o processo da tua prosperidade. Aqui no Brasil isso é muito comum. A gente tem o hábito de falar, nossa, eu consegui tal coisa, enfim, eu vou viajar no fim do ano, mas olha, foi suado, viu? Foi suado, tudo, eu trabalhei muito, ralei muito, foi muito assim, custoso, mas valeu a pena porque agora eu consegui. Pois bem, isso é o complexo de herói. E se alguém falasse assim, você vai viajar no fim do ano? Eu vou. Eu vou assim, nossa, tá rica, vai viajar? Vou. Enfim, a gente se sentir culpado em dizer que o processo foi tranquilo. Ou que existiu um planejamento, mas que não precisou haver um sofrimento. Não. Por quê? Porque para a gente só tem valor se tiver sofrimento, chicotada, entende? Isso é o complexo de herói. É só valorizar as conquistas se elas vierem do esforço, do sofrimento. Ah, mas assim, foi um processo que eu me organizei e tal e realmente fluiu. Não tem valor. Ah, mas eu me matei, olha, eu adoeci, eu quase morri, mas agora eu comprei a casa. Aí tem valor. Ah, eu ganhei a casa. Não tem valor. Ah, eu passei 87 anos pagando a casa, anos assim, eu praticamente vendi o jantar para poder comer no dia seguinte. Aí tem valor. Então, o complexo de herói, ele é fundamentado em toda essa supervalorização da dificuldade. Presta atenção se você tem esse hábito de valorizar as dificuldades e saiba que esse é um fator extremamente importante para brecar o teu processo de prosperidade. Pense nisso e corrija e se dê a chance de prosperar com mais facilidade e muito mais do que isso, de degustar aquilo que você cria de bom para você.